Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para falar do tempero lemon pepper que eu realizei a compra Chegou na minha residência de forma rápida, compra realizada de forma 100% segura, num site 100% seguro Já estou fazendo o uso, estou gostando, realmente é uma delícia O tempero é muito saboroso, estou realmente gostando, por isso que estou fazendo esse vídeo aqui rápido Para poder demonstrar para vocês como é fácil para realizar a compra, realizar seu pedido e que realmente vale a pena Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link do site onde eu realizei a compra Para que você possa também fazer o seu pedido Se você não encontra até mesmo esse tempero na sua localidade, onde você mora Então no site, além de ter o tempero lemon pepper, tem vários outros tipos de tempero Onde eu estou realizando a compra e está chegando sempre na minha residência Sem necessidade de ir aos correios E a compra é realizada através ou do Pix, boleto, cartão de crédito Eu compro sempre no Pix ou cartão de crédito porque a compra é muito mais rápida A autorização do pagamento é mais rápida e chega na minha residência mais rápida E aqui abaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário Vou deixar o link do site para você realizar o seu pedido também Muito obrigado pela atenção, fique com Deus Tchau 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 Tchau